Olá, gente! Como vão? Tenho feito todas as atividades? Que bom! Espero que sim! Espero que até agora o conteúdo que nós temos ministrado tenha sido suficiente para vocês realizarem as atividades. E mais uma vez, repetimos, precisando de qualquer auxílio, por favor, não deixe de nos procurar. Bom, chegamos à nossa terceira unidade. Nessa terceira unidade, nosso objetivo geral é apresentar ao discente o papel do vocabulário e estratégias específicas de aprendizagem na língua estrangeira. E quais são os nossos objetivos específicos? Identificar palavras cognatas e os falsos cognatos, ou seja, aquelas palavras que parecem com o português, mas que têm outro significado. Inclusive, a gente, ali no material do Mudo, a gente traz ali uma série de exemplos de falsos cognatos, que é importante que a gente reconheça, aprenda, que são os principais na língua inglesa. Bom, então, qual o nosso outro objetivo específico? Ignorar palavras desconhecidas, não importantes para a compreensão e esforçar-se por compreender as palavras-chave. Então, porque muitas vezes o inglês, como eu acredito que vocês já devem ter percebido, a gente não precisa ficar traduzindo sempre ao pé da letra, né? Então, é importante que vocês também consigam ignorar certas palavras, porque a interpretação, às vezes, não depende de uma outra palavra, né? Depende, então, do contexto geral ali que a gente está vendo, né? Então, para isso que foi importante, como a gente viu ali, as técnicas de scanning e skin, né? Para poder conseguir fazer essa leitura mais geral. Então, fazer o uso da inferência lecical, dedução do significado pelo contexto, né? Como estratégia de leitura, conhecer os afixos, prefixos ou sufixos de vocabulário e utilizar o dicionário como recurso para verificar o significado de palavras, que chega um momento que talvez vocês precisem realmente consultar o dicionário, mas utilizá-lo de uma maneira mais saudável, tá certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje?